Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Simone Ávila, eu sou professora de Química, mestre e doutora na área, sou criadora do canal The Best Professor, Química para Universitários. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim é uma honra e esses eventos eu acho fantástico, principalmente é uma lição aqui para nós nesse período de pandemia e hoje o assunto que eu trouxe aqui para contribuir com vocês é um mini curso falando sobre as estratégias para elaborar e criar simulações no PowerPoint. Antes de tudo, eu quero ressaltar aqui dois aspectos para vocês. O primeiro, eu estou utilizando a versão do Office 365, caso a sua versão seja inferior a essa, pode ser que algum dos recursos que eu mostrar aqui para vocês, você não vai ter, tá? Mas uma opção bacana é que a Microsoft, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, ela oferece essa versão gratuita para professores e estudantes. O que você precisa é ter um e-mail institucional, se você tiver um e-mail institucional, como professor ou estudante, você consegue ter acesso ao Office 365, basta acessar o site da Microsoft. Um outro aspecto que eu quero comentar é que nós estamos falando de um mini curso, isso é algo bastante prático, eu vou mostrar algumas ferramentas, alguns momentos, você vai ter que realmente fazer, vai ter que testar, então eu acho muito interessante, abra aí o seu PowerPoint, vá acompanhando comigo, se você achar necessário, pause esse vídeo e vai colocando em prática as ferramentas, vai explorando aí o PowerPoint junto comigo também, tá? Como que esse mini curso vai ser ministrado? Ele está dividido em cinco partes. Na primeira parte, a gente vai fazer uma exploração dos principais recursos que o PowerPoint nos oferece. Na segunda parte, a gente vai trabalhar gravações e narrações dentro do PowerPoint, eu não sei se todos conhecem, mas é possível fazer gravações apenas com o PowerPoint, tá? É um recurso interessante, até para quem tem dificuldade aí para estar fazendo vídeo e tudo mais, tá? A gente vai falar de estratégias para elaboração de aulas, como usar o PowerPoint para dar aulas online e também como que você pode criar animações dentro do PowerPoint simulando aí alguns fenômenos, tá? Bom, então para começar a gente vai explorar alguns dos recursos, eu já quero começar mostrando para vocês, quando a gente está em modo apresentação, como eu estou aqui, aparece essa barra de ferramentas aqui embaixo. Clicando nesse desenho que parece uma canetinha, a gente tem essa opção do apontador a laser, tá? E aí eu clico nesse apontador a laser, o meu mouse, na realidade o ponteiro do mouse, ele fica como se fosse um laser. É um recurso bem interessante para quem utiliza o PowerPoint para dar aula à distância. Então, se você está dando aula online, é legal. Se você está dando aula presencial, muitas vezes você pode utilizar o próprio ponteiro, né? Ali, ou melhor, o próprio laser, tá? Mas para quem dá aula online, é bem interessante esse recurso aqui. Outra opção, clicando aqui, a gente tem uma caneta, tá? Essa caneta, inclusive tem as opções de cores aqui, eu estou com a cor vermelha, a gente consegue escrever na tela. É claro que eu estou escrevendo com o mouse, então a coordenação aqui não é muito boa, mas existem algumas canetas, né, que elas substituem o mouse, que aí você consegue escrever melhor aqui, tá? Mas é uma alternativa legal, principalmente para quem vai dar aula online, você pode resolver exercícios, inclusive utilizar o PowerPoint como se ele fosse uma lousa. Tá? É bem interessante esse recurso da caneta. Você pode clicar aqui, ó, também tem a borracha, a gente apaga. E outra opção também é o marca-texto. Então, o marca-texto a gente consegue grifar aqui, ó, tá? E vou apagar aqui novamente. Se eu sair do modo apresentação, ó, finalizar a apresentação, ele vai perguntar se eu quero manter essas anotações ou não, se eu quero descartar. Se você quiser manter, salvar para o seu aluno nesse formato, é possível, aí você pode mandar para o aluno com as anotações ou você pode descartar, tá? Eu vou clicar em descartar. É legal que se você tiver uma apresentação em branco, você pode usar como uma lousa. Então, aqui eu tenho um quadro branco, clico na caneta. E eu posso escrever aqui e trabalhar, ó, como se fosse uma lousa, tá bom? É bem interessante, tá? Então, pessoal, essa nossa aula, esse nosso minicurso, ele vai mostrar para vocês algumas ferramentas, né, algumas formas de você utilizar o PowerPoint para dar aula tanto presencial ou quanto à distância, tá? Eu vou mostrar aqui umas outras ferramentas que a gente vai explorar depois de uma forma melhor, tá? Quando vocês clicam aqui em inserir, a gente tem formas. Então, se você clicar aqui, ó, tem várias opções de formas, ó. Eu tenho um balãozinho, eu posso ter figuras geométricas, tá? Ó, tenho aqui um cilindro. Então, essas formas, elas ajudam bastante depois quando a gente for criar simulações, fazer desenhos aqui no próprio PowerPoint, tá? Então, vocês podem estar utilizando essas formas, tá? Com esse objetivo, ó. Eu tenho circunferências, eu posso colocar uma seta, né, ó. Então, assim, tem várias opções aqui, ó. Tô mudando de cor, a espessura, tá? Que vocês podem estar trabalhando. Além da opção das figuras, a gente tem a opção dos ícones. Então, clicando aqui nos ícones, tem uma infinidade de desenhos aqui que vocês podem estar utilizando, tá? Não precisa, às vezes, 100% aí de figuras de internet. Vocês podem estar utilizando figuras aqui originais do próprio PowerPoint, tá? Então, tem uma infinidade aqui, ó. Vou clicar em uma. Inserir. Tá aqui a figura, ó. Posso aumentar a figura. Ou diminuir, tá? E assim por diante. Uma outra opção que eu acho interessante também é inserir os modelos 3D. Aqui a gente tem vários desenhos que podem ser utilizados na educação, tá? Então, ó. A gente tem animais. Então, ó. Desenhos aqui de animais, tá? Vou pegar essa figura aqui, vou inserir, só para que vocês possam ver. É bem interessante que a gente consegue, ó. Tá vendo que ele tá mexendo, ó. Eu consigo... Olha lá, mexeu o rabinho, né? E tem algumas, né? Algumas coisas interessantes. Mas eu consigo mexer aqui com o mouse e deixar no campo visual, tá? Aqui tá em modo apresentação. Vocês podem tá observando. E tem várias figuras interessantes. Deixa eu colocar ele aqui do ladinho. A gente clica em inserir, modelo 3D. Ó. Animados para educação, né? Então, a gente clica aqui. Tem bastante coisa legal. Então, por exemplo, ó. Peguei essa imagem aqui e vou inserir. Então, olha que interessante, ó. Eu vou aumentar para vocês verem aqui melhor, tá? Vou colocar mais para cima. Vejam que interessante, ó. Eu tô mexendo aqui com o mouse. E a gente consegue deixar num campo de visão aqui. Que eu julgo interessante para o aluno, tá? É bem bacana. E outra coisa também, ó. Vocês podem explorar. Vou clicar aqui nos modelos 3D. Olha, tem desenhos de química. Tá vendo? Ó. Estruturas moleculares. Tem desenhos de biologia. Ó. Vocês podem descer aqui. Célula. Enfim, ó. Tem uma infinidade de desenhos que vocês podem trabalhar. E todos estão no modelo 3D. Tem várias coisas, ó. Símbolos matemáticos. Formas em 3D. Geologia. Desenhos do planeta Terra. Enfim. Tem muita coisa legal que vocês podem estar utilizando, tá? Quando você clica aqui na imagem, a gente tem a opção, inclusive, de fazer animações, tá? Eu vou pegar uma outra, uma figura aqui, normal. A gente clica aqui no objeto e eu posso colocar uma animação, tá? Então, por exemplo, vou fazer o objeto girar. Vou colocar aqui em modo apresentação, só pra vocês observarem, tá? Então, tem algumas opções aqui que acabam sendo interessantes, né? Ó. Aqui é o que eu tinha colocado. Ele já, por si só, já está animado, tá? Eu vou inserir aqui um outro modelo 3D. Vou inserir uma estrutura de química aqui, tá? Então, por exemplo, essa estrutura aqui. Vou mexer aqui, ó. Eu deixo no campo de visão que eu quiser pro aluno. E quando a gente clica em animações, tem algumas opções diferentes. Quando eu coloco uma estrutura 3D, né? Então, por exemplo, saltar e girar. Vou clicar aqui. Vou pôr em modo apresentação que fica melhor pra vocês verem, né? Isso aqui é o que eu tinha feito já. E aqui, ó lá, ele se movimenta, tá bom? Essa questão das animações, o que eu tô mostrando aqui nesse momento pra vocês, eu sugiro que vocês explorem, né? Dêem uma olhada nas ferramentas, né? Explorem aí sem nenhum compromisso. Acho que esse é o objetivo de treinar e praticar mesmo, tá? Mas tem bastante coisa legal e o objetivo é que a gente possa trabalhar isso de uma forma um pouco mais concreta, tá? Outra coisa interessante, deixa eu abrir aqui um outro slide. A gente pode inserir equações matemáticas. Então, eu vou clicar aqui na caixa de texto, vou abrir uma caixa de texto, inserir equação, tá? Tem equações, pessoal, deixa eu ir de novo, inserir equação. Tem equações que já estão prontas, tá? Então, por exemplo, ó, essa daqui, a área é igual a PR ao quadrado. A equação já tá pronta aqui, tá? Eu posso também inserir, né, ó, uma nova equação. E pra inserir essa nova equação, eu posso, por exemplo, ó, 100 gramas vezes, né, vou fazer uma análise dimensional aqui. Ó, só pra que vocês possam, tô digitando e ele já coloca pra mim no formato de fração, tá? Fica bem interessante. E existem algumas equações aqui já prontas, ó, então, por exemplo, quero pôr uma fração. Clico aqui, já tem alguns modelinhos prontos, eu posso escolher qual eu quero. Então, eu vou pegar esse primeiro e aqui a gente preenche, né, ó, 100, numerador e denominador, vou pôr 5, por exemplo. Então, a gente consegue, né, inserir equações, esteticamente fica bem, fica bem melhor, tá? Uma outra opção também é fazer, é inserir vídeos, tá? Então, eu posso inserir um vídeo da internet, eu preciso estar online pra isso, né, ou seja, a minha aula, eu vou ter que ministrar online, né? Então, cuidado se você vai dar aula presencial, precisa verificar se o computador ali vai estar conectado à internet. Então, eu vou clicar aqui, ó, inserir vídeo online, aí ele vai me pedir o link do vídeo. Então, eu vou entrar no YouTube, vou pegar um vídeo meu aqui do YouTube, tá? E vou inserir aqui, inserir. Então, agora, quando eu ponho em modo apresentação, eu clico aqui e ele vai fazer a abertura do vídeo pra mim, tá? E aí, a gente consegue fazer com que, ó, tá abrindo o vídeo. E aí, a gente consegue, na realidade, mostrar um vídeo, né, com algum efeito, enfim, alguma coisa que você julgar necessário pro seu aluno, tá? Eu vou remover esse vídeo. E eu posso inserir também um vídeo do meu computador. Então, eu vou clicar aqui, vídeo do meu PC, e vou pegar um vídeo qualquer que tá aqui no meu computador e vou inserir, tá? Quando você insere esse recurso do vídeo do seu computador, é muito importante que, quando você for ministrar a sua aula, esse vídeo esteja salvo no computador que você vai utilizar. Porque se eu fizer, se eu inserir o vídeo aqui e eu fizer essa aula, né, essa apresentação no outro computador, vai dar problema porque precisa, eu preciso ter o arquivo carregado no mesmo computador que eu farei a apresentação. Então, precisa tomar um cuidado, muitas vezes, com isso, tá? Vou pôr aqui em modo apresentação, aqui tá o vídeo, ó, eu clico aqui, dá início no vídeo, tá? É um vídeo que eu tenho gravado aqui no computador. Bom, essa foi a nossa primeira etapa, tá, pessoal? Nessa etapa, o meu objetivo era mostrar algumas ferramentas de forma isolada. O que que eu recomendo aqui? Abram o PowerPoint de vocês, né, verificam todas essas ferramentas, né, explorem, essa é a palavra, explorem o PowerPoint. E a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar algumas coisas de forma mais concreta, que você possa realmente ter ideias mais elaboradas para estar utilizando cada um desses recursos. Então, vamos agora para a etapa 2 do nosso minicurso. Oi, pessoal, a gente vai dar início à etapa 2 do nosso minicurso, que nós vamos aprender a fazer gravações e narrações no PowerPoint. Eu vou abrir um outro arquivo aqui do PowerPoint, para que a gente possa estar verificando, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. E é bastante interessante, porque é um recurso que poucas pessoas conhecem, e vocês podem estar fazendo gravações aqui, de modo que o seu vídeo, a sua fala, a sua narração, ela vai junto com a apresentação do PowerPoint, tá? Eu abri aqui esse arquivo do PowerPoint, poderia ser uma aula qualquer sua, tá? Eu não estou mostrando a minha imagem nesse momento, porque eu vou precisar utilizar a câmera aqui no decorrer da demonstração para vocês, tá? Então, se você quiser me acompanhar, é só você abrir aí um PowerPoint qualquer, um arquivo qualquer, e a gente vai clicar aqui em apresentação de slide, tá? Quando você clica em apresentação de slide, tem essa opção aqui, ó, gravar a apresentação de slides. A gente vai clicar aqui, e ele vai abrir essa tela para mim. Vocês estão vendo que eu já apareci aqui para vocês, ó, já está aparecendo a minha imagem aqui embaixo, tá? Aqui vocês têm, ó, o meu microfone está aberto, e a minha câmera está aberta, e a gente tem aqui esses recursos, ó, o marca-texto e a caneta, tá? Então, o que que acontece? Quando eu clicar em gravar, ele vai começar a fazer a gravação da aula, e aí eu posso ir explicando slide por slide, e o meu vídeo vai aparecer aqui embaixo, e a minha fala também. Se você não quiser que apareça o vídeo, é só desabilitar clicando aqui, clicando de novo eu habilito. O microfone também está habilitado, se eu clicar aqui, desabilita. Voltei aqui o microfone, tá? E aqui vocês têm as configurações, né, ó, configuração do microfone, de câmera, então qual câmera está sendo utilizada, tá? E eu vou dar início. Eu vou clicar aqui em gravar, tá? Ele vai começar a gravação, ó. Cliquei aqui em gravar. Tá gravando, tá? Iniciou a gravação, olha que apareceu aqui, esse pontinho vermelho. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai dar a nossa aula, tá? Normalmente, e vai ocorrer a gravação. Então eu posso utilizar os recursos aqui, ó, a caneta, se eu quiser escrever alguma coisa, riscar alguma coisa, eu consigo. O marca-texto, ó, eu consigo ir colocando. E aí eu vou passando os slides, tá? À medida que eu vou passando os slides, eu vou narrando a minha aula e posso ir marcando, posso escrevendo com a caneta slide por slide, tá? Então eu tô passando aqui, ó, os slides, tá? E vou explicando, vou narrando a minha aula normalmente e tudo isso que eu tô falando tá sendo gravado pra vocês, tá? Ó, terminei a apresentação. E aí o que acontece? Quando a apresentação, ela é finalizada, vocês já podem ver que o arquivo foi aberto, olha, com a minha imagem aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Você salva esse arquivo no seu computador e você pode mandar esse arquivo pro seu aluno. Quando esse aluno colocar em modo de apresentação, então é importante orientá-lo a colocar o arquivo em modo apresentação, tá? Quando ele colocar em modo apresentação, vai aparecer a sua gravação dentro da apresentação ministrando a aula. Então eu vou fazer a demonstração pra vocês, ó. Eu vou clicar aqui embaixo no símbolo de apresentação de slides e vou dar início à apresentação. Então acompanhem aí. Vocês observaram aqui, né? Quando a gente coloca em modo apresentação, ó, ele vai... Eu tô passando de slide, tá, pessoal? Viram que interessante? Tudo aquilo que eu falei, que eu fui explicando pra vocês, ficou salvo dentro do arquivo no PowerPoint. Então, se você tem dificuldade pra estar gravando vídeo, não tem... não sabe lidar com programas de vídeo, esse recurso é muito interessante. Você pode mandar o arquivo pro seu aluno em PowerPoint com a sua imagem aqui embaixo, narrando e fazendo toda a explicação da aula. Espero que esse recurso tenha sido útil a vocês e agora a gente vai pra etapa 3 do nosso minicurso. Oi, pessoal! Vamos dar início à etapa 3 do nosso minicurso. Nós vamos falar sobre estratégias para elaboração de aulas no PowerPoint. Será que ministrar uma aula no PowerPoint é a mesma coisa de você ministrar uma aula convencional? Por que é necessário a gente falar sobre essas estratégias de ministrar uma aula em PowerPoint? Dependendo de como essa aula for ministrada, ao invés de ela se tornar uma aula dinâmica, essa aula vai ser um verdadeiro tédio, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. A gente tem um palestrante ministrando, né? Essa palestra ou aula e as pessoas estão dormindo, não estão prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então, a aula, independente dela ser em PowerPoint ou não, existe algumas características que uma aula precisa ter. Se essas características não forem seguidas, ela não vai ser atrativa se for feita em PowerPoint ou não, tá? Então, o ponto-chave é, se você não souber utilizar as ferramentas do PowerPoint de modo que realmente torne a sua aula atrativa, ela pode ser muito mais desanimadora do que se fosse uma aula convencional. Então, por isso a gente precisa entender as ferramentas, precisa entender aquilo que o PowerPoint nos oferece e a gente também precisa utilizar a nossa criatividade para que a aula realmente se torne atrativa, tá? Para quem me conhece, eu falo bastante sobre neurociência, eu entendo bastante de neurociência e eu gosto de trazer isso muito para o aprendizado, né? Se você entende como que o seu cérebro funciona, você passa a estudar de forma mais eficiente e também administrar aulas mais atrativas, tá? E dentro disso, o aprendizado, ele acontece de forma ativa, tá? O aluno, ele aprende quando ele realmente pratica, inclusive existe até uma diferença entre aluno e estudante, tá? O aluno é aquela pessoa que entende e não que pratica, né? O estudante é aquela pessoa que aprende porque ele é ativo, o aluno, ele é o indivíduo passivo, é aquela pessoa que está assistindo a aula apenas assistindo. O estudante, ele está de modo ativo, ele está fazendo, ele está praticando exercícios, ele está fazendo resumo, ele está atuando de modo ativo, tá? E o aprendizado, ele ocorre, de certa forma, de modo ativo, tá? Então, quando você assiste uma aula tradicional, o que você faz, né? Você está ouvindo o que o professor está falando e você está vendo o que ele está expondo, tá? E tudo aquilo que a gente vê e que a gente ouve fica armazenado ao longo do dia numa região do nosso cérebro, que é uma memória provisória. E todas as informações que estão nessa memória provisória, que é o nosso sistema límbico, elas são transferidas para o córtex cerebral, que é uma memória definitiva, ou seja, as informações que vão para o córtex são informações que vão se transformar em aprendizado, em conhecimento. Então, as informações, elas são transferidas do sistema límbico para o córtex, enquanto nós estamos dormindo, né? Então, no sono acontece uma infinidade de processos no nosso corpo e também no nosso cérebro. E para que essas informações, elas sejam transferidas para o córtex, precisa ter ocorrido uma prática. Então, onde eu quero chegar? O aprendizado, né? Falando do ponto de vista de neurociência, ele é atingido de forma ativa, quando o aluno realmente pratica. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter com aulas em PowerPoint. Então, por que eu estou falando disso? Se você vai administrar uma aula no PowerPoint, precisa tomar um certo cuidado para que essa aula não se torne muito, como que eu falo, uma aula tediosa, uma aula que vai forçar com que o aluno esteja de modo passivo. Eu preciso trazer o aluno para ativa, para que ele aprenda, para que ele não tenha sono, para que aquela aula realmente seja motivadora. E eu sempre gosto dessa frase, né? Aula dada é aula estudada. Estudada quando? Hoje. E o que é esse estudar? É praticar. E por que eu tenho que praticar no mesmo dia esse conteúdo? Porque é durante o sono que ocorre esse processo. Então, aquelas informações que eu tive acesso hoje, que eu assisti a aula, tive acesso hoje, pratiquei hoje, vai ser transformada em aprendizado, porque vai para o córtex cerebral. Então, é muito importante, se você é professor e você está me ouvindo aqui a falar, é muito importante que você entenda isso. Que durante a sua aula, você estimule o seu aluno a praticar. E por isso a gente fala de algumas estratégias, inclusive aqui no PowerPoint, que você pode desenvolver para que o seu aluno pratique. que a prática precisa acontecer no mesmo dia que ele teve acesso à informação teórica. Então, hoje em dia, a grande maioria das nossas aulas, elas são dessa forma. O aluno, ele tem celular, ele tem tablet, ele tem uma infinidade de meios de distração. e isso vai fazer com que, se a sua aula não for atrativa, se a sua aula não tiver pontos interessantes, coisas que estimulem ele a praticar, seja no PowerPoint ou seja presencial, ele não vai prestar atenção em você. Até porque ele tem muito mais fontes de atração do que no passado. Eu falo que no passado a gente tinha só dias e lousa, mas em contrapartida, nós não tínhamos essa infinidade de coisas, de fontes de distração e muitas informações, hoje o aluno, ele não precisa mais perguntar para o professor. Essas informações estão no celular, no tablet, ele acessa o Google, ele tem a resposta. Então, a aula do professor, ela precisa ser atrativa para o aluno. Ela precisa trazer coisas diferentes e principalmente quando a gente usa o PowerPoint, a gente precisa ter algumas estratégias para tornar essa aula mais atrativa e prender a atenção do aluno e em contrapartida, estimular esse aluno a praticar. Quais são as vantagens da gente ministrar uma aula em PowerPoint, uma palestra? Principalmente para professores que são recém-formados, que ainda não tem muita prática, o PowerPoint, ele acaba dando uma certa segurança para o professor. A gente tem um melhor direcionamento do conteúdo e ele permite ilustrar isso de uma maneira melhor. No passado, quando a gente tinha apenas lousa, giz, o quadro e tudo mais, todo o conteúdo a gente tinha que escrever. Hoje, você demanda um tempo para preparar suas aulas no PowerPoint, mas, de certa forma, elas já estão prontas. Então, esse arquivo, você pode estar utilizando para diversas turmas, fazendo pequenos ajustes de uma turma para outra, mas é uma maneira também de você agilizar o seu tempo e de você conseguir ilustrar o conteúdo de uma maneira melhor. Você pode inserir vídeos, você pode inserir figuras, fazer gravações, então, isso é muito interessante. Torna a sua aula muito mais ilustrativa e também, se você ainda não tem muito costume para ministrar a aula, pode te dar mais segurança de estar ministrando essas suas aulas. mas, a gente precisa tomar cuidado, por isso que eu coloquei aqui a atenção. Tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, eu coloquei aqui os seis erros mais cometidos quando a gente constrói uma aula em PowerPoint. O primeiro desses erros, muitas vezes, é que o professor coloca muito slide. E aí, o aluno, quando você está montando lá, arrumando o computador, preparando para administrar a sua aula, o aluno olha aqui embaixo, 96 slides. Já começa a bater desespero. Então, coloque a quantidade de slides que realmente você vai conseguir ministrar com qualidade durante a sua aula. Quando a gente fala em palestra, normalmente, a recomendação é um slide por minuto, o tempo, mais ou menos. Quando é aula, geralmente, vai um tempo maior, porque na aula a gente tem uma explicação um pouco mais detalhada. Mas você tem que ter essa sensibilidade, ter uma noção de quanto tempo, até que ponto você vai conseguir trabalhar aquele conteúdo. Então, é importante aqui colocar a quantidade de slides que realmente você vai atingir naquela aula. Então, a gente precisa começar a se atentar nisso. Coloque as informações essenciais em cada página. Eu gosto muito de falar que a gente precisa trabalhar com tópicos. Quem me conhece, podem olhar minhas aulas aí no canal do YouTube. Os meus slides são bastante resumidos. E por que resumidos? Eu não comentei para vocês que o aluno precisa praticar, principalmente, quem dá aula à noite ou se você vai dar aula pela internet também, de modo digital. É importante que você não coloque todas as informações no slide, que você estimule o seu aluno a praticar. Então, quando o seu slide está resumido, além de ele ficar muito mais ilustrativo, isso estimula o aluno a anotar a sua explicação, o que é muito importante. Então, anotar, fazer resumo, isso já é uma prática. Então, comece a se atentar nisso, o aluno tem que estar de modo ativo durante a sua aula, isso é super importante. Então, considere aqui um tempo de slide de 1 a 3 minutos, quando a gente fala de uma aula, se fosse uma palestra, é um pouco menos. Então, o segundo erro é trabalhar com textos muito longos. Pessoal, olha aí, olha essa estrutura aqui, ninguém vai ler isso aqui. E muitas vezes o professor, quando ele coloca textos, ele passa a impressão para quem está ouvindo que ele não domina o assunto, ele passa uma imagem de insegurança. E por quê? Mesmo que ele domine o assunto, quando você coloca um texto, naturalmente você vai ler. E aí mostra para a pessoa que está te ouvindo que você não tem domínio desse assunto e ninguém vai ler tudo isso. O slide, ele tem que ter tópicos e não, na realidade, todo esse texto aqui carregado. às vezes não dá nem tempo, quando você vai passar para o slide seguinte, a pessoa ainda não conseguiu fazer a leitura de tudo isso. Olha aqui alguns exemplos, a gente tem uma infinidade de textos, aqui ainda está numerado, pode ser que você vai apresentar um passo a passo que às vezes precisa ter essas informações, mas tente evitar coisas carregadas com texto. Olha esse outro exemplo aqui, então cheio de texto, cheio de informações, então cuidado, o slide tem que ter tópicos o mais resumido possível, é só os pontos principais que vai te guiando, que tenha uma sequência lógica, mas a riqueza precisa estar na sua fala, na sua apresentação como professor e não um slide carregado de textos. Olha aqui que interessante, esse aqui é um exemplo de um slide no qual a gente tem figuras e frases bem sucintas aqui sendo colocadas, então é um slide ilustrativo com pouco texto, imagens e que para que a pessoa possa entender ela tem que prestar atenção na minha explicação, é isso que vai trazer riqueza para o material, então textos resumidos, tópicos, bastante figura, algo ilustrativo, o terceiro erro pessoal, eu chamo de animações inúteis, o que é uma animação inúteis? Vou mostrar aqui para vocês, olha, qual é o objetivo dessas animações que eu coloquei aqui para vocês, qual é o objetivo? Esteticamente, chamar atenção, tem gente que põe um objeto girando, cuidado com essas animações, a animação ela tem que ser utilizada para demonstrar algum fenômeno, vocês vão ver, a gente tem uma etapa aqui específica para montagem de simulações, e aí a gente vai ver um uso interessante dessas animações, uma animação desse tipo, pessoal, que tem um objeto girando e tudo mais, pode até dispersar os alunos, porque a pessoa começa a se atentar naquele pontinho que está girando, que está mexendo, então assim, a animação ela tem que mostrar alguma coisa, ela não é uma brincadeira, um entretenimento, ela tem que mostrar um fenômeno, a gente tem que utilizar a animação nesse sentido, caso contrário, não vai ter utilidade nenhuma e pode até tirar a atenção do aluno, tá? Muito cuidado com isso. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando a animação para quê? Eu vou explicar o que representa essa imagem, e à medida que a minha explicação vai aumentando, eu vou mostrando imagens diferentes, então o fato de eu utilizar a animação para ir aparecendo devagar, me ajuda com que o aluno centralize a atenção dele em cada uma das etapas, né? Então veja, eu vou mostrando um passo a passo e cada vez que eu vou aumentando a minha explicação, eu vou mostrando aqui para o aluno, então essa é uma estratégia interessante da gente utilizar as animações, então a animação ela tem que ter o porquê, não é só para ficar bonitinho, para chamar atenção, não é esse o objetivo, ela tem que ter uma finalidade, e nós vamos utilizar muito para fazer simulações, vocês vão ver que é interessante, tá? O erro 4 é o excesso de cores, né? Veja esse slide, pessoal, uma combinação, uma mistura de cores aqui, e às vezes a gente tem um fundo claro com uma letra muito clara, fica ruim de visualizar, ou então fica muito misturado, aqui, né, as cores, então muito cuidado com essa questão das cores, se você tem dificuldade, faz um fundo branco com as letras pretas e escolhe uma cor aí vermelho, azul, uma cor tradicional para fazer os títulos, tá? Muito cuidado com essa questão de poluir com as cores, né? Olha aqui, o fundo escuro também fica horrível, se a gente colocar letras muito escuras no fundo escuro, a gente não consegue observar, né? Então, essa quantidade muito grande de cores também pode não ficar legal, tá? Erro 5, palavras escritas com letras maiúsculas, tá? Use letras maiúsculas quando for necessário, quando você quer chamar atenção de alguma coisa, não coloque letra maiúscula em tudo. Então, por exemplo, nesse slide, a palavra atenção, eu quis, né, remeter uma atenção especial a essa palavra. Então, por isso ela está de letra maiúscula, mas se eu colocar tudo de letra maiúscula, acaba dificultando a visualização, tá? Aqui também, né, se vocês observarem, ó, os seis erros mais cometidos ao construir uma aula em PowerPoint, eu quis dar uma ênfase a essa frase, o fato de eu querer dar uma ênfase, eu coloquei tudo em letra maiúscula, mas nunca coloquem todos os textos do slide em letra maiúscula, tá? O erro seis, né, não use fontes fora do padrão. Então, às vezes a gente quer usar fontes diferentes, fica muito difícil de visualizar, e quando você vai trabalhar num computador, né, diferente do seu, então você fez sua apresentação, e aí levou na escola, no computador da escola, e aí o computador da escola, às vezes, não tem as mesmas fontes que tinha no seu computador de casa, e aí já começa a dar problema, tá? Além disso, pessoal, tem fontes que são muito ruins de visualizar, tá? O ideal é trabalhar com Arial, Verdana, Candara, Times New Roman, tá? Utilize essas fontes tradicionais, as fontes padrão, tá? Essas são que realmente vai facilitar a visualização aí do aluno, tá? Esses são os seis erros, e agora eu quero dar exemplos de alguns slides, né, que são interessantes, tá? de bons slides. Então, esse aqui é um desenho, ó, que eu tô ensinando, né, o que vem a ser pressão de vapor, podem ver que tem pouco texto, eu utilizei um fundo escuro, então, as letras estão claras, né, e aonde tem fundo claro, as letras estão escuras, e eu tenho um desenho ilustrativo, então, pra que o aluno entenda o que tá acontecendo, ele precisa prestar atenção na minha explicação, aqui tá o ponto-chave, né, então, é muito importante essa questão da explicação do conteúdo, e isso estimula o aluno a praticar, lembre-se disso, slides pobres de texto, né, não tão carregado de texto, a explicação está em você, professor, na sua riqueza, é você que vai estar explicando pro aluno, e esse aluno, ele vai estar, o objetivo é que ele vá anotando, que ele vai interagindo, tá, então, aqui, tem toda a explicação da imagem que vai estar com o professor, então, sempre, bastante figuras, pouco texto, tá, aqui também, ó, um outro slide, tô mostrando passo a passo com animações, ó, apareceu o desenho, que tá explicando o efeito estufa, tá, e aí também, ó, vejam, o desenho já é ilustrativo, então, agora vem a explicação do professor em relação a esse desenho, pode ver que tem pouco texto, tá, e essa outra imagem aqui, né, falando de entropia, né, como que funciona aqui, é, um sistema, vizinhança, então, vejam, pouco texto, bastante desenho, tópicos, né, letras, é, letras padrões, né, nada de utilizar fontes, é, que fica difícil da gente encontrar em qualquer computador e dificulta a leitura, tá bom? É isso, pessoal, nessa nossa parte 3, né, o objetivo é mostrar para vocês como que a gente pode construir slides que realmente possam trazer uma aula que chame atenção, né, que cative aí o seu aluno, seja numa aula e numa palestra, tá bom? Agora a gente vai dar início a parte, a etapa 4 do nosso minicurso. Oi, pessoal, essa é a etapa 4 do nosso minicurso e nós vamos falar como utilizar o PowerPoint para dar aulas online. Você já viu como deve preparar uma apresentação realmente que seja motivadora, que estigue o aluno a praticar, que realmente chame a atenção do aluno, mas muitas vezes a gente está dando uma aula online e eu preciso resolver um exercício, por exemplo, você pode usar a caneta como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem essa função aqui, caneta. Se você tiver com o mouse, a coordenação acaba não sendo muito legal, precisa ter aquela canetinha da mesa digitalizadora. Mas se você não tem esse recurso, como que você poderia resolver um exercício, por exemplo, online ali com um aluno, tá? Então, eu coloquei aqui um enunciado de um exercício que ele fala o seguinte, né, o butano é um dos componentes do GLP, que é o gás de cozinha. A combustão do butano é representada na reação abaixo. Calcule a massa de água e de CO2 produzidas quando 870 gramas de butano são queimados e a gente tem a reação. Esse é um exercício de química, um exercício de estequiometria e o meu objetivo aqui não é nem discutir o exercício, mas mostrar para vocês como que a gente pode resolver aqui sem ter esse recurso da caneta utilizando só o PowerPoint. Então, eu vou tirar do modo apresentação, tá? Para que vocês possam acompanhar aqui comigo, tá? Então, eu estou com o slide aqui aberto e eu vou resolver esse exercício com o meu aluno. Então, para que o aluno consiga resolver esse exercício, ele precisa ter uma tabela periódica, por exemplo, em mãos. Então, eu vou colocar aqui os dados que ele iria extrair da tabela periódica, né? Que seriam as massas, né? Então, eu peguei uma caixa de texto, vou até voltar aqui para vocês que eu acho que eu fui rápido, né? Inserir caixa de texto. Então, eu vou pegar uma caixa de texto e vou colocar aqui, ó, massas molares. Então, o carbono tem massa, vamos colocar aqui, 12 gramas por mol, né? Vou colocar os dados aqui. O hidrogênio, 1 grama por mol e o oxigênio, 16 gramas por mol, tá? Então, aqui são as informações que ele precisa, né? Que vai estar na tabela periódica, por exemplo, tá? Então, eu vou deixar essas informações aqui no cantinho, ó, vou organizando, tá? Bom, é um exercício de estequiometria. Se é um exercício de estequiometria, o que que eu preciso? Eu preciso colocar aqui as proporções na equação. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, eu vou inserir novamente uma caixa de texto aqui e vou calcular as massas aqui no cantinho. Então, a massa do butano, né? O butano é C4H10. Então, a massa do butano vai ser 4 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 10 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Eu vou abrir aqui a calculadora para que a gente possa estar fazendo, né? 4 vezes 12, 48, mais 10, 58. Então, aqui a gente tem 58 gramas de butano, tá? Então, essa é a massa molar do butano. eu vou colocar em subscrito aqui os índices, né? Um exercício de química, então é importante a gente mostrar isso para o aluno, tá? Vou deixar aqui na areal e a gente vai colocar aqui no cantinho, tá? Então, eu vou desenvolver aqui as massas. O que a gente precisa? A gente precisa do butano, da massa de água e do CO2. Então, eu vou calcular aqui embaixo, tá? A massa molar da água vai ser 2 vezes 1 do hidrogênio mais a massa do oxigênio que é 16 vai dar 18. E a massa molar do CO2 vai ser 12 do carbono mais 2 vezes 16 que vai dar 44, tá? Vou arrumar os índices aqui. Então, tudo isso, pessoal, o aluno vai me acompanhando. Então, eu estou utilizando aqui texto, né? As ferramentas de texto e o aluno vai me acompanhando. Então, eu vou deixar aqui do lado. agora eu vou abrir uma outra caixa de texto, vou colocar aqui embaixo da equação para que a gente possa colocar as massas. Então, qual que é a massa de butano, né? Aqui na equação do C4H10? É 58, tá? Então, coloquei aqui 58, estou indo aqui com o espaço. Qual vai ser a massa de água? A massa de água vai ser 5 vezes, né? Porque eu tenho 5 mols, 18. Então, deixa eu fazer aqui na calculadora, 5 vezes 18, 90, tá? Então, 90 gramas aqui de água e a massa do CO2 vai ser 4 vezes 44, né? Então, vamos fazer aqui na calculadora, 176, tá? Então, calculei aqui as massas, vou colocar aqui no areal, tá? deixa eu mexer aqui um pouquinho, ó, que eu mexi no tamanho da letra, ele já deu uma desorganizadinha aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui pra vocês, deixar aqui, massa do butano, da água e do CO2, isso, agora tá um embaixo do outro certinho, tá? Bom, o que que a gente vai fazer? Coloquei os dados da reação, ele pede pra calcular a massa de água e de CO2, então, vou abrir uma caixa de texto e a gente vai colocar aqui, ó, de água. Então, como que eu calculo a massa de água? Eu sei que 58 gramas de C4 H10 produz 170, opa, perdão, 90 gramas de H2O. Se eu tenho 870 gramas de C4 H10, eu vou ter X de H2O, tá? Então, aqui eu montei, deixa eu colocar aqui na areal, eu montei aqui a minha regra de 3 pra calcular o exercício, um exercício simples de estequiometria, como eu disse pra vocês, o meu objetivo nesse momento não é discutir o conteúdo de química que tá por trás, mas é só mostrar pra vocês como que vocês podem tá resolvendo aqui o exercício diretamente. Então, tô arrumando os índices aqui das moléculas, né, das substâncias químicas, isso é importante, né, a gente representar realmente de forma realista, tá? Então, montei aqui a minha regra de 3, deixa eu arrumar aqui, e agora a gente vai fazer o cálculo, né? Então, x, se eu quiser inserir uma equação aqui, eu posso, ó, inserir equação, inserir nova equação, então eu posso, né, 870, né, gramas aqui, vezes, 90, dividido por 58, tá? Se eu quiser deixar a representação dessa forma, aqui eu posso, então vamos fazer a continha aqui, 870, vezes 90, dividido por 58, 1.350, tá? Então eu vou ter 1.350 gramas de água. Então essa é a massa de água produzida no exercício, deixa eu arrumar o índice aqui da água, Então essa é a resposta aqui que a gente tem no exercício, vou até deixar aqui de outra cor aqui, vou pôr em vermelho aqui, ou melhor, vou deixar azul aqui, mas aí fica a critério, é que aqui não ficou, essa cor não ficou muito, vou deixar em preto, o mesmo tá em negrito, tá? Então eu calculei a massa de água aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, vou abrir uma outra caixa de texto, mais para o CO2. Então, massa de CO2 produzida, né? 58 gramas de C4 H10 produz 176 gramas de CO2. 870 gramas de C4 H10 produz produz X de CO2. Então, a mesma coisa, deixa eu arrumar a fonte aqui direitinho. É só uma alternativa, né, pessoal? Se você não tem a canetinha, você pode fazer aqui digitando, né? E eu mostro isso para vocês, porque tem pessoas que, não é nem questão de dificuldade, mas às vezes não domina os recursos que tem aqui no PowerPoint, mas a gente pode estar representando aqui dessa forma, tá? Acho que fica até mais organizado para o aluno também entender. Então, vamos arrumar os índices, tá? E agora, se eu quiser aqui inserir a equação também, só para ficar matematicamente mais organizado, tá? Então, aqui a gente vai ter 870 gramas vezes 90, ou melhor, 176, desculpa, dividido por 58. Então, isso aqui, vamos fazer aqui na calculadora, 870 vezes 176 dividido por 58. 2.640, tá? Então, vocês podem estar utilizando as próprias ferramentas aqui de digitação e resolvendo um exercício numérico com o aluno, sem nenhum problema. É um recurso interessante para quem vai ministrar aulas online, né? Nesse período da pandemia, é uma técnica interessante que vocês podem estar utilizando aqui, né? As próprias ferramentas e ir resolvendo o exercício com as ferramentas que a gente tem aqui, tá bom? É isso aí, pessoal, agora a gente vai dar início à etapa 5 do nosso minicurso. Oi, pessoal, a gente vai dar início à etapa 5 do nosso minicurso e nessa etapa a gente vai falar sobre o preparo de animações no PowerPoint. Como eu disse para vocês, os recursos puramente de animações, eles precisam ser utilizados com uma finalidade de demonstrar um fenômeno, uma simulação. Eu simplesmente usar a animação pura, como ela é fornecida no PowerPoint, às vezes não faz muito sentido. Então, a gente vai ver alguns exemplos e eu recomendo que você veja, observe e tente reproduzir, tá? Eu escolhi dois exemplos para vocês que estão relacionados com pilhas, tá bom? Então, aqui a gente tem essa representação, eu tenho uma solução de sulfato de cobre e nessa solução nós temos uma lâmina de zinco mergulhada. Então, ocorre um processo de oxirredução aqui nesse sistema, ok? E o que eu quero mostrar para vocês é uma animação que representa esse processo de oxirredução, tá? Então, a placa de zinco está mergulhada na solução de cobre e após certo tempo a reação se processa. Então, eu apertei o botão, vocês estão observando, que a solução de cobre ela fica mais clara, né? Porque o cobre começa a se depositar aqui na placa de zinco, então eu tenho a deposição de cobre na placa de zinco e a solução de sulfato de cobre ela ficou mais clara, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que nós construímos essa animação e aí eu gostaria que vocês construíssem a animação de vocês aí também seguindo o nosso passo a passo. vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós fizemos essa animação deixa eu só tirar aqui do modo de apresentação para que vocês possam estar acompanhando, tá? Deixa eu diminuir aqui, pessoal, que está um pouco abaixo e eu não consigo clicar para vocês observarem. Deixa eu só arrumar aqui melhor. então, a gente vai dar início aqui a construção dessa animação, né? A gente fez essa reação redox. Então, vão observando aqui o passo a passo, tá? A gente vai construir. Então, a gente coloca essas linhas de grade, vocês viram, com o objetivo de deixar a apresentação aqui mais organizada e facilitar com o tamanho das figuras e tudo mais. Então, veja, eu peguei um cilindro aqui, ali nas nossas figuras, né? Então, estou trabalhando aqui o preenchimento, vão observando o passo a passo, tá? Então, ele está sem preenchimento, aumentamos aí o contorno, né? O contorno preto com a espessura um pouco maior, tá? Aí, vou fazer um outro cilindro dentro dele. O objetivo aqui é que a gente construa o becker, a gente simule um becker, tá? Então, estou ajeitando aqui, olha, um cilindro dentro do outro. Aí, vou arrumar a cor aqui, né? Deixar azul para representar a cor da solução do sulfato de cobre, o contorno aqui direitinho. Vou colocar para trás, ó, para ficar certinho dentro do becker. Então, veja, eu utilizei o cilindro, né? Para representar o becker, né? A gente colocou um cilindro dentro do outro para representar a solução. Então, é uma questão de saber utilizar os recursos, né? que o PowerPoint nos oferece, tá? Então, agora, eu vou desenhar a placa de zinco, né? Então, peguei ali o retângulo para fazer o desenho da placa. Aí, a gente precisa estar mudando a cor, né? Tentar colocar o mais próximo do real, trabalhar as cores aí direitinho. Então, eu introduzi a plaquinha dentro do becker, tá? Aí, vamos acertar, colocar ela para trás do becker e tudo mais. Já deixamos os nomes prontos ali, né? Para facilitar. A ideia aqui dessa aula é estar mostrando para vocês como construir realmente essas animações. Então, é muito importante que você assista, pratique, isso vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. A gente vai reproduzindo aqui, né? Com o objetivo de fazer a solução de, ou melhor, a deposição do cobre aí sobre a placa de zinco, né? Para representar a reação. Então, observem aí direitinho. Mexer na transparência lá, para que você pode, vocês estão vendo, a gente colocou uma caixinha ali, né? um retângulo para deixar uma certa transparência e mostrar a placa de zinco ali dentro, né? Então, isso é para dar mais naturalidade aqui à imagem, né? Então, isso é legal, tá? Tudo é uma questão de saber utilizar os recursos, né? Acho que esse é o ponto-chave. Agora, a gente vai montar o depois, né? Esse é o antes, agora a gente vai mostrar o resultado aqui, o depois, após a reação, né? O que que aconteceu, então, eu tenho que mostrar a deposição do cobre na plaquinha de zinco, né? Então, eu estou selecionando tudo, seguro o shift, né? E vai clicando em cima de todos os elementos, eu estou selecionando para copiar e colocar do outro lado, né? Então, vai clicando nos elementos com o shift pressionado, dar um ctrl-c, ctrl-v, para copiar e colar, né? A imagem do outro lado e agora a gente vai mostrar após a reação. Então, essa solução, ela tem que ficar mais clara, tá? E a gente tem que mostrar a deposição, né? Do cobre na plaquinha. Então, veja que eu copiei novamente a solução, né? De cobre ali, a gente vai deixar essa solução numa cor diferente, ó, coloquei, colocamos para trás, né? E a gente precisa deixar uma tonalidade mais clara. Então, essa solução está atrás da solução normal, tá? É bem interessante de vocês vão acompanhando aí o passo a passo. aí a gente vai inserir a animação, né? Direitinho para representar essa diminuição da intensidade do azul, tá? Então, ele vai apagando, eu coloquei o azul claro, o azul mais claro atrás, aí vocês podem observar que ele vai apagando o que está por cima e vai mostrando a tonalidade azul claro que ficou na parte de trás. A duração aqui da animação, né? A gente está mexendo aí no tempo, ó, para ir mais lento, estão vendo? Então, o azul mais escuro está na frente, o azul mais claro a gente copiou e colou e colocamos atrás, tá? E a gente coloca a animação e põe o tempo da animação. Depois, pessoal, assistam tudo isso pausando e vão fazendo, né? Veja, a gente vai, pegou a canetinha ali, nós vamos desenhar por cima dessa plaquinha, dessa lâmina de zinco, representando o cobre que vai ser depositado durante a reação, né? Então, à medida que a solução vai clareando, o cobre vai sendo depositado na placa de zinco. Então, a gente tem que mostrar esse fenômeno para o aluno. então, vou deixar uma cor mais próxima aqui do cobre, né? Para representar a realidade, isso é importante. E essas simulações é uma forma interessante, às vezes a gente não tem laboratório, né? mas a gente consegue simular o mais próximo aí da realidade, né? Colocando a animação, o dissolver, olha lá, para ir mostrando a formação, o tempo, a duração da animação também é importante, que seja lentamente aí para o aluno e vendo, se não se for muito rápido, a gente acaba não observando o fenômeno, né? Então, é importante, ó, vou colocar em modo de apresentação para vocês verem novamente. Olha lá, a medida que vai clareando a solução do sulfato de cobre, vai formando, vai depositando essa lâmina de, ou melhor, vai depositando cobre sobre a lâmina de zinco. Então, é bem interessante de vocês estarem aí acompanhando, fazer o contorno, né? Aqui certinho. Acho muito importante, pessoal, a prática. Assistam, vão pausando esse vídeo e vão tentando reproduzir, entendam as animações para que vocês possam reproduzir aí outros fenômenos também, tá? Então, tudo isso é muito importante de vocês se atentarem. Então, tá aí, a animação, a solução de cobre clareando e depositando o cobre metálico sobre a placa de zinco, mostrando aí o processo de oxi redução, tá? Então, isso é um jeito simples, né? De nós estarmos aí utilizando esse recurso do PowerPoint, tá? Bem interessante. agora, pessoal, a gente vai ver uma outra animação, tá? Que é uma animação já desse sistema, desse processo de oxirredução, mas já convertido numa pilha, tá? Então, aqui vocês têm a representação da pilha, então, eu tenho uma pilha de cobre e zinco, né? Uma lâmina de cobre, uma lâmina de zinco, e eu vou clicar aqui com o mouse e vocês vão ver essa pilha funcionando, né? Os elétrons migram do ânodo para o cátodo, ok? Os íons na ponte salina, que vocês podem ver a migração e a formação do cobre metálico sobre a lâmina de zinco e o desgaste da lâmina de zinco que sofreu oxidação, né? Eu vou até voltar aqui para que vocês possam ver com mais calma a animação, né? Então, a pilha está funcionando, olha que legal, tá? E agora a gente vai fazer juntos, né? Vocês vão aprender aqui como que nós montamos essa pilha. Considerem já o exemplo anterior, tá bom? A gente vai partir aqui já da montagem do sistema anterior, tá? A gente vai usar, copiar e colar o anterior e a gente vai montar essa pilha aqui para vocês, tá? Então, veja, copiei e colei já, né? Essa representação aqui que veio do esquema anterior, tá? Da animação anterior. e aqui a gente precisa colocar a solução de zinco, né? Então, ela tem outra cor. A gente vai mexer aqui na cor da solução de zinco, tentar deixar o mais próximo aí do real. Mexer no contorno, então vão observando aí o passo a passo e vão tentar montar, né? Essa pilha. Então, vou colocar aqui um colchete para representar a ponte salina, né? Os fios ali também. Vamos lá. Então, estou estendendo aqui para que a gente possa conectar, né, as plaquinhas representando o fio de cobre condutor, tá? Então, vejam como é importante a gente utilizar as figuras, né? porque é a partir das figuras que a gente vai montando, tá? E vai representando aí esse sistema. Então, mexendo na largura aqui do, né, a gente vai montando a ponte salina, depois também o fio de cobre. a gente vai desenhar aqui para representar o desgaste, né, da placa de zinco. Então, a placa de zinco sofre oxidação, né? A gente tem que mostrar esse desgaste aqui. Tudo, né, tentar fazer o mais próximo do real. Então, por isso que a gente tem que entender bem do fenômeno, né? Então, a gente vai mexendo aqui na cor, né, lá, para ficar da mesma cor da solução e com isso a gente mostra que essa placa sofreu um desgaste, tá? Então, isso é importante. Vamos colocar a animação, né, para ir aparecendo conforme a reação acontece. nessa, no becker da esquerda, a gente tem a formação do cobre metálico e no da direita o desgaste da placa de zinco e a gente tem que mostrar esse fenômeno acontecendo. Isso é importante. Então, a solução de cobre ficando mais clara, aparecendo o cobre depositado e no outro lado desgaste da lâmina de zinco. Agora, a gente precisa fazer a ponte salina, né, para que essa pilha funcione de verdade. Vamos colocar a ponte salina, ajustar o tamanho direitinho, a largura. É sempre nos detalhes, né, pessoal? Isso é importante. E é importante também você conhecer, né, o fenômeno que você quer demonstrar e que ele fique o mais próximo do real, mas você consegue fazer muita coisa legal aqui no PowerPoint, tá? Representar muita coisa. Bom, a gente tem que mostrar os elétrons, né, agora no fio condutor, o sentido dos elétrons, isso é importante. Os elétrons, eles vão do ânodo para o cátodo e a gente tem que representar isso. colocar uma setinha para representar a direção, né, isso é importante. E aí a gente precisa colocar animação, né, para representar o movimento e a direção correta desse elétron. Inscreva-se. Então, vamos ajustando aí a animação para mostrar o movimento, isso é importante. Ajustando aqui direitinho. Então, olha o elétron já se movimentando no sentido do cátodo, indo do ânodo para o cátodo. Então, é importante, vejam a importância das animações, pessoal. Então, a gente precisa utilizar esse recurso das animações realmente para representar, para criar simulações. Vejam que interessante, como que a gente pode utilizar esses recursos para fazer demonstrações de fenômenos reais, que às vezes nós precisaríamos levar o aluno para o laboratório para estar visualizando. Acertando aqui o tempo, a animação, para que a gente mostre aqui o fenômeno, o sentido. O sentido, né? Vamos testar aqui se deu certo, ó, o elétron vai até ali e chega ali, ele vai, né, ele desaparece ali na animação, tá? Aí o desafio para vocês, a gente terminar essa aula e vocês tentarem reproduzir essa pilha, ou que vocês tentem criar também um fenômeno aí que vocês queiram mostrar para os alunos, né? É bem importante a prática da gente fazer o minicurso, né, e tentar colocar em prática tudo isso. Agora, a gente está ajustando aqui o movimento dos íons na ponte salina. Então, eu tenho que mostrar o potássio migrando para o cátodo, né, e o cloreto migrando para o ânodo. Então, é importante ter esse movimento e tudo em sintonia. Olha lá, os elétrons, né, e agora a migração do potássio e do cloreto e ao mesmo tempo, né, as plaquinhas ali, o cobre se formando e o zinco, a placa de zinco sofrendo desgaste. Então, vejam aqui, né, a simulação aqui montada para vocês, tá? O que eu queria mostrar em relação à animação é como que vocês podem combinar essas animações para demonstrar fenômenos, né, científicos em aulas de ciência, química, biologia, física. Vocês podem explorar esses recursos e fazer uma infinidade de simulações que muitas vezes a gente não consegue levar o aluno, né, até o laboratório, tá? Pessoal, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês com esse minicurso. Pratiquem, voltem aí no começo, vão dando pausa, vão explorando o PowerPoint, vocês conseguem fazer muita coisa, tá bom? Para quem ainda não conhece o meu trabalho, eu falo bastante sobre neurociência, sobre técnicas de estudo. Eu tenho esse e-book, ele é um material gratuito, tá? O nome dele é Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. Esse e-book, ele tem algumas técnicas de estudo, né, técnicas de aprendizagem que você pode melhorar os seus estudos e também dar aulas mais otimizadas a partir do momento que você entender como que o seu cérebro funciona, como que o aprendizado acontece, né? O estudo, ele não é quantidade, mas sim qualidade. Então, se vocês quiserem fazer o download desse material, ele está disponível nesse endereço, tá? www.thebestprofessor.com.br barra e-book tracinho gratuito, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela atenção de vocês. Seguem os meus contatos, a minha página aqui, o meu canal, né, no YouTube, The Best Professor Química para Universitários. Eu tenho um grupo no Telegram, que eu sempre disponibilizo materiais aí para vocês, tá? Podem participar aí do grupo. Entrando nas minhas redes sociais, vocês encontram aqui o endereço do grupo. O meu Instagram, arroba Simone Garcia de Ávila, a minha página no Facebook, meu site, thebestprofessor.com.br, e o meu e-mail para contato, contato, arroba thebestprofessor.com.br. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme poder contribuir aqui com vocês, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.